Minas Gerais vai investir em tecnologia para combater as arboviroses. Com a utilização de drones, é possível identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Claro que o bicho voa e o drone também vai por cima, vai vendo tudo. Os equipamentos são um reforço a mais para as equipes de endemias em campo. A missão dos drones é mapear áreas de risco e de difícil acesso, identificando e georreferenciando pontos com possíveis criadouros do mosquito. O governo do estado de Minas vai destinar mais de 30 milhões de reais por ano para que municípios mineiros e consórcios intermunicipais de saúde possam contratar empresas especializadas na operação dos veículos aéreos não tripulados, que são os drones. O recurso reforça a batalha contra as arboviroses em todo o estado, facilitando o pessoal que está em campo. Acompanhe aí. Estamos aqui em Diamantina fazendo a abertura, a concretização do projeto dos drones para o combate às arboviroses. Muita alegria que estamos aqui na sede do CISAD, do consórcio, que vai executar para a região aqui do Jequitinhonha. Esse trabalho se dará a partir do mapeamento dos locais em que existam focos de água parada, a realização de relatórios mostrando como está a dinâmica local e para aqueles locais em que existe dificuldade do agente de endemia em adentrar, os drones também podem fazer uso do Larvicida para eliminar os focos que gerarão o mosquito que traz a dengue, a zika e chikungunya. É um projeto inovador. A gente precisa fazer diferente para tentarmos eliminar a dengue como emergência de saúde pública. E os drones vêm exatamente para isso, para a gente fazer uso da tecnologia e tentar chegar no momento em que a gente, de fato, elimine os focos de água parada. A iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde foi regulamentada por meio da resolução datada em 26 de setembro de 2023. Os recursos vão ser repassados aos municípios até dezembro de 2025. Os municípios da macro região de saúde de Jequitinhonha já receberam estes equipamentos, você vendo, facilitando o trabalho das equipes de endemias que trabalham em campo.